E aí rapaziada, hoje o passeio é para Salgueiro, o décimo oitavo aniversário dos andarilhos. E aí rapaziada, aqui onde vai ser o evento? E aí rapaziada, o que acontece? Bora, Javadinho, hein, Sá? Indecido. Agora. Pessoal, agora todos para casa. Alguns ficaram aí para dormir. Outros já foram na frente. E aí rapaziada, já foi tão bom. Já foi por aqui. E aí até a próxima. Obrigado.